Mas escolhi ser vaqueiro e a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E meia e dizima que na terra eu segui os passos seus Prestou papai! Será cabral meu vaqueiro? Pai, me desculpe mas não fiz com maldade Esse dom de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxa amor Pai, assim como o senhor foi um homem respeitado Tava queijado, melhor em derrubar gado Eu só queria lhe orgulhar como filho Pai, eu sei que o senhor não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida foi um desgaste Sonhava que um dia eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueiro e a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E meia e dizima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueiro e a vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueiro e a viva Eu vou te ver, então eu não vou esquecer de ser